De vez em quando vinha cá fora ao corredor e vinha outros pais. Aquele pai que já estava lá há 3 dias, já não quer saber, já está de chinelos, de calções, com a mesma t-shirt, está lá no hospital, ninguém quer saber dele, ninguém quer saber do pai. Está tudo, o teu puto está fixo, chora muito, chora, vamos tomar um café na máquina, vamos tomar um café na máquina. A vida do pai no hospital é esta, é ir à máquina tomar café com outros pais.